Hahahaha O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que vou pegar as crianças à vontade O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que eu vou pegar todo mundo à vontade Hahahaha Então vamos lá, vem agora, vamos pegar todo mundo Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essas crianças que têm medo de carita Hahahaha Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essas crianças que não querem comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra mim Hahahaha Hahahaha Boi, boi Onde está esse monstro? Tenho que pegar ele e ir atrás desse tal do boi da cara preta na cidade Anda monstro, apareça Sim, sim, sim Sim, sim Eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra mim Boi, boi, boi Boi, boi Boi da cara preta Hahahaha Hahahaha Boi, boi, boi Boi da cara branca Hahahaha Boi, boi Boi, boi Boi, boi Boi, boi Boi, boi eu pego del прям Boi dá cara… Boi da cara branca Criança comeu tudo, correu pro quarto e se escondeu. Oi seu policia, pega o boi que tá caixoso, pega essa criança que não quer comer o almoço. Policiais, está muito difícil de prender esse boi. Vamos chamar um caçador experiente pra pegar esse boi. E acabar com todo esse terror que eles estão causando aqui na cidade. Vamos, chame logo o caçador. Policiais, está muito difícil de prender esse boi. Vamos chamar um caçador experiente pra pegar esse boi. E acabar com todo esse terror que eles estão causando aqui na cidade. Vamos, chame logo o caçador. Cara Preta, pega essa criança que tem medo de carita. Mas esses dois boi da Cara Preta me pegaram e colocaram nesse castelo mal assombrado. Agora eu preciso da ajuda da polícia ou da minha irmã Dora pra chamar alguém pra me ajudar. Oi gente, menininha, se você não comer tudo, eu vou chamar o boi do corpo roxo. Agora, nesse canal, só vai ter vídeo de boi e dos nossos amiguinhos. Boi, 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 boi. Boi, 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 boi do corpo roxo. Pega essa menina que não quer comer o arcoço. Sim, 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 eu pego ela assim. Se não comer comida, vou levar ela pra mim. Boi, boi, boi. Pode ir embora, a criança comeu tudo e tá feliz agora Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa menina que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra ver Boi, 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 pode ir embora, a criança comeu tudo e tá feliz agora Ei menina, come a sua janta, se não eu vou chamar o boi pra você Boi, 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 boi da cara branca Pega essa menina que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a janta, vou levar ela pra ver Boi, 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 pode ir embora, a criança comeu tudo e vai dormir agora Boi, 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 boi da cara branca Pega essa menina que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a janta, vou levar ela pra ver Boi, 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 pode ir embora, a criança comeu tudo e vai dormir agora Aplausos Hahahaha O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Aplausos Aplausos E vou pegar as crianças à vontade O bui da cara preta já chegou aqui na cidade A briga da polícia que eu vou pegar todo mundo à vontade Hahahaha Bem, agora a gente tá mais seguro aqui, vamo lavar pros caras Bui, 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 bui da cara preta Pega essas crianças que tem medo de carita Hahahaha Bui, 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 bui da cara branca Pega essas crianças que não querem comer a janta Sim, 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 eu pego elas Oi, seu polícia Pega o boquita das mimida Mita, minha irmã toda Deixa ele peso Boi, policiais Está muito difícil de prender esse boi Vamos chamar um caçador experiente pra pegar esse boi E acabar com todo esse deboe que eles estão causando a liquidade E acabar com todo esse deboe que eles estão causando a liquidade Vamos, chame logo o caçador Oi, gente Eu sou a Matilda Eu tô aqui no canal da turma que eu tô Mas esses dois são boi da cara preta Me pegaram e colocaram nesse castelo mal assombrado Agora eu preciso da ajuda da polícia Da polícia ou da minha irmã Dora pra chamar alguém pra me ajudar Oi, gente Eu sou a Dorinha O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo E dos nossos amiguinhos Esse é o mini boi da cara preta Boi, boi, boi E o boi Agora escureceu A criança Deixa o like aqui nesse canal E se inscreve pra ajudar bastante Como deu